O que é um pré-treino? Para começar, um pré-treino é um suplemento que os atletas usam antes do treino, para aumentar seus níveis de energia e desempenho. Ele normalmente contém ingredientes como cafeína, vitaminas do complexo B, aminoácidos, beta-alanina, creatina e outros compostos que melhoram o desempenho. A combinação desses ingredientes ajuda os atletas a atingir o desempenho máximo e acelerar o crescimento muscular durante o treinamento. Agora que você sabe o que é pré-treino, vamos dar uma olhada em quem é. Você precisa de um pré-treino? Um pré-treino é uma ótima maneira de aumentar os níveis de energia, foco e motivação antes de um treino desafiador. Se você precisa de um pré-treino depende do tipo e intensidade do exercício que está fazendo. Se você está praticando atividades de alta intensidade ou se exercitando por um longo período de tempo, tomar um suplemento pré-treino não é apenas útil, é crucial. Como você lerá mais tarde, o pré-treino envolve mais do que apenas energizá-lo. Eles também protegem você de lesões e ajudam você a ir mais longe. É seguro usar antes de malhar? Se você sabe o que é um pré-treino, provavelmente também sabe que a maioria dos pré-treinos contém ingredientes naturais. Por isso é seguro dizer que a maioria dos suplementos pré-treino é segura de usar. Dito isso, nem todos os suplementos pré-treino se enquadram nessa categoria, portanto, você deve sempre fazer a devida diligência. Dar uma olhada rápida nos ingredientes é uma das melhores maneiras de garantir que você esteja usando um autêntico suplemento pré-treino. Além disso, alguns pré-treinos são formulados com nootrópicos que podem ajudar a melhorar a função cognitiva e estado de alerta durante os treinos. Isso entra especialmente em jogo na segunda metade de seus treinos, quando muitos ratos de academia estão apenas passando pelos movimentos e não pensando no que estão fazendo. Quando devo tomar meu pré-treino? Idealmente, você deve tomar seu suplemento pré-treino 15 a 30 minutos antes do treino. Isso dá ao corpo tempo suficiente para absorver os ingredientes e colher os benefícios durante o exercício. Tomá-lo muito cedo ou muito tarde pode tornar o suplemento ineficaz ou até mesmo contraproducente. Dito isso, também depende dos suplementos que você está tomando, por isso é sempre bom consultar o rótulo de um suplemento específico. Eu sei o que é um pré-treino, mas como posso aproveitá-lo ao máximo? A maioria dos fanáticos por fitness sabe muito bem o que é um pré-treino, mas eles se perdem em não saber como tirar o máximo proveito dele. A melhor maneira de maximizar seus suplementos pré-treino é se hidratar adequadamente antes de tomá-los e continuar se hidratando durante a sessão de treinamento. A hidratação adequada ajuda a garantir que você obtenha todos os benefícios do seu suplemento pré-treino e o mantém saudável e energizado durante todo o treino. A razão é que a desidratação reduz o fluxo sanguíneo, tornando mais difícil para os músculos receberem oxigênio e nutrientes durante a atividade física, levando à diminuição do desempenho e crescimento muscular mais fraco. Conclusão, o que é um pré-treino? Conclusivamente, tomar pré-treino é uma das maneiras mais rápidas e fáceis de catapultar seus resultados. Se você está fazendo exercícios de alta intensidade, é imperativo que você tome um suplemento pré-treino para obter melhores resultados para seus esforços e também tornar seus treinos mais eficazes. Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário, faça sua inscrição.